Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de tirinhas, que é uma ramificação, é uma parte da nossa história em quadrinho, é uma parte menor, é um fragmento, é um pedacinho da nossa história em quadrinho, só que tem uma história própria. Não é qualquer pedaço, não é qualquer parte que eu tiro de lá e faz sem sentido nenhum. Ela precisa ter um sentido, né? Ela tem começo, meio e fim dentro de três ou quatro quadrinhos, ok? Isso ficou entendido? Agora nós vamos observar a tirinha a seguir. Observe aí comigo. Você está observando a marina aí na sua telinha? Essa aqui é a marina. Está vendo? Aqui é a marina, né? Vocês estão vendo dois rostos aqui, está vendo certinho? Por que ela está com dois rostos? Porque ela está observando muito rápido, ela está virando a cabeça muito rápido para ver aqui essa fumaça que está vindo aqui das indústrias, né? Ela passa pelo rio, estão vendo? Ela está vendo o rio poluído, ela passou pelas árvores e ela está vendo as árvores como? Ela está vendo as árvores cortadas, né? E ela foi aonde aqui, ó? Aqui que está a parte principal, no achados e perdidos. E ela está procurando o quê? A natureza. Olha, olha, observa aqui comigo. Por que ela foi no achados e perdidos? Isso aqui é uma grande, né? É uma grande, entre aspas, né? Brincadeira. Porque não é brincadeira, né? Você já imaginou a poluição? Você já imaginou os rios sujos? Sujeira, né? O desmatamento desnecessário. Existe sim o desmatamento que é necessário, que tem um reflorestamento, que tem um trabalho por trás. Mas, no caso aqui, ela estava vendo, ó, árvores cortadas por nada, né? E rio sujo e a poluição no mar. Somente numa tirinha. Vocês observaram como tratou tantas situações? E ela foi lá no achados e perdidos e questionou, né? Cadê a natureza? Cadê as árvores? Cadê o céu limpo? Cadê as coisas limpas? O que eu quero que vocês entendam? Numa tirinha foi tratado vários assuntos. Então, é um texto pequeno, mas de grande importância. Aqui, ó, fizeram uma brincadeira com o achados e perdidos. Quando você está no shopping, ou você está em algum lugar, ou na igreja, em algum lugar, geralmente tem. Na escola. Na escola tem bastante. Tem um lugarzinho lá dos achados e perdidos. Você perdeu um copo, a sua garrafinha, um livro. Você vai lá com a pessoa responsável e fala, eu queria procurar isso. Eu queria procurar aquilo que eu perdi. E você vai encontrar lá. Geralmente, se estiver perdido lá, eles guardam nesse lugar. Só que você acha que a Marina, personagem da história, iria encontrar a natureza no achados e perdidos? Não, né? Aqui mostra também a inocência da criança. Porque já imaginou você andar num lugar desse? Não seria legal, né? Pelo menos, eu não acho. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa tirinha. Quem é a personagem dessa história? Eu até já falei, né? O nome, que é o nome até do título, né? Da nossa tirinha. Quem é a personagem principal? É a Marina, né? A Marina é a personagem principal que está ali. Toda a tirinha, né? Toda a nossa tirinha está com a Marina. E ela vendo várias situações. Situações essas que muitas cidades, muitos lugares, a gente, infelizmente, observa. Então, a Marina, ela está ali abismada, né? Ela está ali perplexa. O que seria isso? Admirada no sentido ruim. Porque quando eu me admiro no sentido bom, quando eu passo num lugar bonito, eu fico admirado, porque eu acho bonito, limpo, legal. Mas, infelizmente, no caso dela, ela estava triste. Simplesmente, por quê? Porque estava tudo sujo, né? Estava tudo feio. Onde ela está? E o que ela está fazendo? Onde ela está? Ó, ela está passeando na cidade. Ela está passeando numa cidade. E o que ela está fazendo? Passeando. Aonde? Na cidade. Você já passeou na sua cidade? E você olha coisas legais, né? Aí, às vezes, você faz o quê? Você olha coisas que você não acha legal. Quando você vê alguém jogando lixo no chão, você acha bonito? Não. Quando você vê alguém cortando uma árvore linda, uma árvore que está ali, que não está dando trabalho para ninguém, não está sendo empecilho na vida de ninguém, para situação nenhuma, e você vê essa árvore sendo cortada, você fica ruim, né? Você acha feio, você não acha legal. Então, a Marina estava dessa forma, passeando e vendo as coisas que não estavam legais. O que ela descobriu? O que a Marina descobriu nessa tirinha? Nessa historinha? Que a cidade estava poluída e havia desmatamento. Estava sendo desmatada. Quando, nós já até falamos em algumas situações, e você já ouviu, com certeza, os seus professores na sala de aula, alguém falando, quando nós desmatamos um lugar, quando nós tiramos as árvores de um determinado lugar, sabe o que acontece? Os animais que estavam ali, eles vão embora, eles morrem, alguns morrem, outros ficam sofrendo, ficam sem ter onde ficar. Isso tudo acarreta em quê? Acarreta em morte de animais também. Então, o desmatamento, atrás do desmatamento, vem um monte de coisas ruins. Qual foi a atitude da Marina na cena final? Qual seria, qual foi, né, no caso, a atitude dela? Foi no achados e perdidos para verificar onde está a natureza. ou seja, ela foi inocente, né? Ela poderia ter ido, se fosse um adulto, num órgão, né, para falar. Um órgão responsável por isso. Para falar que não está certo, né? Para denunciar aquela situação que está errada. Por quê? Porque o mundo, o ar, é de todos. Nós somos responsáveis. Então, vocês estão observando como uma tirinha, né, trata tantos assuntos interessantes. Talvez você já tenha lido essa tirinha em algum lugar, mas não tinha imaginado tanta coisa que tem dentro de um pequeno texto. Então, não precisa nem você pegar várias coisas. Às vezes, você não precisa nem ler um monte de folhas. Às vezes, você lendo uma situação dessa, você tem reflexão, você pensa, ou você tem pensamentos bem legais acerca de uma situação que é cotidiana, né? Infelizmente, muito mais em grandes cidades, cidades bastante numerosas, que a poluição é bem nítida, né? Então, as pessoas fazem, sim, projetos. Essa tirinha faz parte também de um projeto contra o desmatamento, contra o uso abusivo de agrotóxicos, contra o uso abusivo de situações que a gente vê aí, né? Que causam a poluição tanto no ar como na água, né? O desmatamento, ele vai acarretar várias situações. Então, você, às vezes, olha uma tirinha e diz, como que o professor viu tanta coisa? Como que agora eu estou enxergando tanta coisa dentro de um texto tão pequeno? Mas essa é uma das funções também da tirinha. Não é só para você ver, achar graça, achar legal, sorrir, não. mas é para você refletir sobre tais assuntos. Ok? Certinho, crianças? Entenderam? Entenderam bem direitinho? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar aqui, ó. Essa, essa historinha aqui, ó, é de quem? Nós já falamos do, do cascão, não foi? Aqui, nós falamos do cascão. Essa daqui, ó, é do cebolinha. Sempre a tirinha ou a história, no caso, qual vai ser a tirinha no final? Vai ser de quem? Isso. Vai ser do cebolinha. Por quê? Porque todo o gibi, ela é em cima, né? Só tem um cebolinha no gibi? Não. Tem vários e vários outros personagens que trabalham junto com ele, dentro da historinha. Vamos ver qual vai ser a historinha aqui, ó. Ó, mais uma historinha que não tem palavras. Olha aqui, ó. Observe aqui comigo. Tá vendo aqui, ó? O cebolinha tá carregando o quê? Uma melancia, né? Uma melancia grande, né? Olha aqui, ele tá carregando a melancia. E quando ele viu a Magali, o que que ele fez? Ele fingiu, né? Ele fingiu que era uma bola. Por que que ele fingiu que era uma bola? Porque, mais uma vez, né? A Magali tá famosa hoje, né? Mais uma vez, a gente sabe que a Magali come, né? Demais. Ela gosta de comer demais. E... E ele não queria, né? O cebolinha não queria dividir a melancia, né? Com a amiguinha dele. E por que que tá esses sinais aqui? Esses sinaizinhos aqui em cima. Por que que estão aí? Eles simbolizam o quê? Uma pergunta, né? Mas no caso aqui da historinha, ele fica como? Como ela fica confusa. Isso tá parecendo uma melancia. Parece uma melancia. Por que que ele tá usando como bola? Então, ela ficou um pouco confusa. E olha a expressão dela. Mesmo que não tivesse esses sinais aqui de interrogação, eu iria saber que ela está confusa. Ela está até um pouco chateada, né? Porque, com certeza, ela percebeu que era uma melancia. E vocês observaram esse sinal aqui, ó? Essa partezinha aqui, ó. Esse símbolo aqui no cebolinha. Ele quer dizer o quê? E olha pra expressão dele. Que ele está assoviando. Né? Está ali. Por quê? Quando a pessoa enrola, né? Geralmente nos filmes, nos gibis, ele começa a assoviar. Fica lá e tal. Tipo disfarçando. E a Magali saiu. E esse tum-tum-tum aqui, ó. Ó. Esse tum-tum-tum é o quê? Vamos retomar. Vamos retomar um pouco. É a onomatopeia, né? Do barulho, né? O barulho da melancia batendo, né? No pé do cebolinha. Ó. Numa tirinha dessa de três quadrinhos, tem várias situações que a gente pode observar, né? Como o quê? Como o egoísmo, né? Poxa, uma melancia tão grande. Se bem que quem conhece a Magali sabe, né? Que ela não ia comer um pedacinho. Ela ia, no mínimo, comer um pedação, né? Ia deixar um pedacinho pro cebolinha, né? E também tem o quê? Tem a questão da desconfiança. A Magali, né? Ficou desconfiada. Por quê? Porque o cebolinha ela é assim o meu amigo e seria interessante ele me dar. Você acha que ela foi enganada? Não, né? Com certeza ela ficou ali confusa. Mas só tem gibi desses personagens? Não. Tem gibi também de outros personagens. Nós temos aqui esse aqui que eu trouxe, ó. Do tio, ó. Do tio Patinhas. Esse aqui é bem antigo também, ó. Esse aqui é do tio Patinhas. Aí tem aqui, ó. Quem é o personagem principal de todo gibi? O tio Patinhas, né? Que ele é rico, milionário, tem muito dinheiro, tem sobrinhos, né? Inclusive o Pato Donald, né? Que é bem famoso. E todo gibi ele gera em torno dele. Ó. Aí aqui, ó. Ele não tem uma tirinha do personagem. Do personagem principal. Mas aqui, ó. Essa aqui não é uma tirinha, ó. Ela é um pouco maior, mas também ainda está dentro das tirinhas. Porque não chega a ser uma história em quadrinhos completa. É dos monstros, né? Esse A que está fazendo o quê? Está falando aqui da história dos monstros. É uma situação bem curta. Ou seja, nem sempre em alguns gibis vai ser a tirinha final do personagem central da história. E tem Ns e Ns outros personagens. Tem um menino maluquinho, né? Tem até tem outros também se você for falar com o papai, né? Com o titio. Eles têm outros. Tinha um do zero, né? O recruta zero. E tinha outros e outros também tinha de personagens. Tinha não. Eu falo tinha, mas é porque hoje em dia muitas pessoas só colecionam gibis antigos. Mas tem do super-homem. Tem de vários e vários outros. ou seja, tem para todos os gostos historinhas bem divertidas que você lê, né? Hoje você pode ver na internet em tantos outros lugares. Tudo bem, crianças? Com certeza vocês estão aí pensando, eu vou já pesquisar depois dessa aula aqui, eu vou pesquisar outras histórias em quadrinhos e vou ser bastante vai ser bastante produtivo para você. Tudo bem, crianças? Nós vamos ficar por aqui e não esqueça para acessar essa e outras aulas, né? O link está aí na sua telinha. Vamos lá na nossa plataforma Eduque e juntos nós somos mais fortes. Tchau, tchau, crianças. Até mais.